Por acaso, porque eu estou trabalhando com... Trabalhando não, estou fazendo uma disciplina, estudando uma disciplina em que eu preciso trabalhar com econometria e com R. Que legal, cara. Muito legal. É microeconometria o nome da disciplina. Pô, que legal. E aí eu não sei trabalhar com R, né? Então eu falei, preciso resolver isso o mais rápido possível. Mas ele é uma mão na roda, cara. Principalmente aí nessas partes que você já tem, já os pacotes feitos para a parte estatística da coisa, né? Que tem a econometria, os modelos, né? Você vai ver que está tudo no R e vai facilitar muito para você. É muito tranquilo. Eu instalei hoje alguns pacotes, mas eu não sei nem para onde vai. Bom, enfim. Bom, a minha expectativa é de que esse curso me ofereça, tá? Não só a base para o R, né? Mas tudo, relembrar esses conceitos de estatísticas, como você está falando agora, estatística descritiva. Há um tempinho que eu estudei, então... Ótimo. Vou relembrar vários conceitos, né? Você estudou bastante já estatística em economia, né? Sim, um pouquinho. Legal. Sim, quanto a... Agora... Que você falou em teste... Ah, pode falar. Você já está trabalhando no mercado? Eu não... Não, não. Eu não atuo na área. Entendi. O conhecimento que eu tenho e que eu estou desenvolvendo agora é foco acadêmico total. Não trabalho na área, né? Quem sabe, no futuro, se eu conseguir me desenvolver. Legal demais. Essa é a expectativa, né? Ótimo. Não, acho que você está no lugar certo, cara. Porque você vai relembrar a parte da estatística mais básica, né? Até a parte mais avançada. E aí você vai chegar nessa econometria aí que você está precisando, tá? Assim, vai demorar ainda um pouco, né? Porque a gente está indo numa sequência lógica. Então, vai passar por tudo isso que a gente falou aqui. Beleza? Então, seja bem-vindo, né? Obrigada. Quem quer ser o próximo aí? Posso falar. Manda aí, Paulo. Boa noite, primeiramente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Primeira coisa que eu queria dizer que é a satisfação aí fazer parte da comunidade. Eu me interessei principalmente porque essa ideia de falar de estatística, né? Mais do que ficar só estudando aqui na caverna. Me pareceu bem legal, entendeu, cara? Porque a gente fica muito estudando sozinho. Ou, às vezes, estudando online. E depois, com a vida profissional agitada, a gente acaba perdendo muito esse hábito de estudar em comunidade. Estudar em grupo, né? Então, achei a proposta bem maneira, cara. E é um dos motivos que me trouxe aqui. Que bom. A minha formação, cara, de origem, eu também sou formado em economia. Caramba, que legal. E me formei em análise de sistemas depois também. Aí fiz um mestrado, um doutorado em biologia. Trabalhando com análise de dados, né? Caramba, calma aí, calma aí, calma aí. Agora eu me perdi. Eu fui mal. Você fez economia... Eu tenho que falar isso rápido para ninguém perguntar. Você fez economia para depois fazer análise de sistemas e fez mestrado em biologia? Como assim? Não, não foi nessa hora. Deixa eu tentar falar mais disso e faz mais sentido. Eu me formei em economia e trabalhei no mercado financeiro durante um tempo, né? Certo. E é engraçado porque a ecologia, né? Que foi a área que eu me especializei, cara. Ela tem muitos conceitos em comum com a economia, né? Sério? Que legal. É. Principalmente a parte de análise de dados, né? E acabou que me convidaram para um projeto para trabalhar justamente com algumas análises estatísticas na época de mestrado, né? Claro que tinha muita coisa de biologia. E aí, no mestrado, eu fui trabalhar com uma... Até trabalhei com um modelo de acai, que, né? Não sei se é muito familiar, né? Mas é bem interessante. É seleção de modelos, né? Sim, sim, sim. E aí me envolvi com essa área. Critério de seleção de modelos, né? Exato. Aí, no doutorado, eu acabei trabalhando com uma outra coisa, que eram mais equações diferenciais, né? Eu trabalhei... O doutorado foi bastante com equações diferenciais e com MATLAB. Eu sempre trabalhei com modelagem. Legal. Show de bola. Aí, depois, eu fui convidado para trabalhar como pesquisador lá em Petrópolis, né? Laboratório de Computação Científica. Também com esses modelos de equações diferenciais aplicados a sistemas grandes, com as equações, mas equações ordinárias. É uma modelagem determinística, né? Entendi. Então, fiquei um tempo aí sem estudar estatística. De qualquer forma, eu voltei para o mercado privado já há alguns anos. Ele está trabalhando em administrador de shopping center. E aí, começou essa... Não vou dizer moda, né? Porque, na verdade, não é uma moda, mas começou essa demanda grande por pessoas para analisarem um volume grande de dados, né? Você pode dizer que é um hype, com certeza. É. Mas, na verdade, é uma necessidade que já deveria ter surgido há algum tempo, né? Eu acho que a gente... Essa demanda toda é reprimida porque ficaram muito tempo sem olhar para isso, né? Sim, verdade. Agora, as empresas estão começando a ver que aqueles dados todos que estavam acumulados de muitos anos, né? Para que eu posso fazer além de fazer só um BI, né? Sim, sim. Eu acho que é um processo natural, né? Da evolução da computação, né? Antes, a gente não tinha poder de processamento tão grande assim. Era muito caro armazenar, né? Hoje em dia é mais barato. Então, eu acho que é uma evolução nesse sentido. Eu acho que é uma evolução das ferramentas, né? Que eu acho que empodera muito, mesmo quem não tem uma formação muito avançada, né? Sim, com certeza. Recentemente, eu estou participando de um treinamento de um produto chamado SalesForce, né? Que é um produto... É um pouco voltado para o marketing, mas é um CRM, cara. É uma ferramenta super poderosa de BI, mas tem Machine Learning também, de forma bem... Cara, você já falou comigo isso no WhatsApp uma vez? Eu lembro que teve uma pessoa que falou comigo desse SalesForce. Inclusive, você pode mandar lá no grupo e, de repente, você troca a figurinha lá. Porque tem uma pessoa na comunidade que já trabalhou com o SalesForce, sim, cara. É, legal. Não fui eu, não, cara. A primeira vez que a gente está se falando é agora. Então, com certeza. Manda lá no grupo depois que tu consegue falar com essa pessoa que trabalhou com o SalesForce. Eu não vou lembrar agora exatamente quem é, mas com certeza... Você tem o SalesForce na unidade. É, show de bola. Normalmente, eu trabalho com Python, né? E aí, pouquinho de R, mas muito pouco. Até também por isso eu estou aqui também, para aprender um pouquinho mais de R também. Show de bola. É isso. Legal, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, quem vai ser o próximo? Luiz Fernando, Almir, Thiago, Helder? Pode. Alô, está me ouvindo? Quem está falando, por favor? É Luiz. Almir? Não, Luiz Fernando. Luiz Fernando. Opa, fala aí, Luiz. Boa noite. Estou te ouvindo. Boa noite. Bom, meu nome é Luiz, né? Sou de São Paulo. Certo. Sou novo aí no mundo da estatística. Legal. Para não falar que eu nunca vi estatística na minha vida. Não é antigo colegial há muitos anos atrás, né? Você viu no ensino médio? Há muitos anos atrás eu fiz colegial técnico em processamento de dados e tinha. Mas, para ser honesto, a única coisa que eu me lembro, acho que era a fatoração. Você pega, sei lá, três vezes dois, vezes um para chegar no... Entendi. Nessa parte que envolve matemática, números, nunca foi muito a minha praia. Entendi. Eu trabalho atualmente, já tem uns bons anos que eu trabalho com infraestrutura. Microsoft, virtualização de aplicação em desktop, utilizando tecnologia CIS, algumas coisas de história. Eu sempre gostei muito de dados, né? Comecei a me aproximar dos dados há alguns anos atrás com SQL, conhecendo SQL Server. Então, aquela coisa de você ter um banco de dados e tratar os dados ali para alguma coisa mais específica. E, a partir daí, comecei a estudar a parte de BI, né? Usar o reporting services e tal para fazer algo de BI, né? Tudo muito simples, tudo muito pequeno. E, hoje, já de um tempo para cá, de quase um ano para cá, eu venho me aproximando aí da parte de distinção de dados, estudando um pouco. Sua formação foi em quê, perdão? Eu sou formado em um técnico em rede de computadores. Certo. Em computadores. Pelo que eu vi aí do pessoal da comunidade e tudo, eu sou o que menos tem conhecimento na área. O pessoal que está bastante acostumado já atua na área, né? Entendi. Mas, assim, você está procurando aprender esse background para trazer para a sua área ou você está querendo ir para outra área? Então, eu comecei os estudos... Hoje, eu trabalho na área técnica, né? Mas, eu estou valvendo aí já há um tempo ir para uma área mais gerencial, mais de coordenação. E eu tenho muita procura no mercado por pessoas que tenham o conhecimento voltado para a data. Não necessariamente, assim, de cientista de dados, mas que tenham algum conhecimento, algum background de ciência de dados. Mas, a hora que eu comecei a estudar a parte de Python, R, que foi o que eu já comecei a pegar. E aí, onde eu vi que eu falei, não, tem que estudar estatística. Se eu não tiver estatística, eu não vou sair do lugar. Eu comecei a me interessar mais pela... Me tornar, realmente, um cientista de dados. Entendi. O que você quer, realmente? Eu não sei se eu quero, realmente, migrar para a ciência de dados ou continuar na minha área e agregar isso à minha área. Entendi. E você já pensou, também, de repente, ir para a área de engenharia de dados? Me parece que você já trabalhou com armazenamento, né? Pelo que eu entendi, mais ou menos. É, mas foi muito pouco. Nada que se compare com o que eu preciso, com o conhecimento que eu preciso para a sua engenharia de dados. Mas, com certeza, sim, isso dá um background, uma facilidade maior para entrar na área. Mas, eu penso nisso, mas eu acho que, para mim, se eu fosse mesmo migrar, seria para a data science mesmo, para a área de ciência de dados. Então, assim, atualmente, eu estou estudando. Eu pretendo sair da minha área um pouco e entrar na área de data science para conseguir pegar experiência, porque, para mim, pelo menos, é muito difícil falar assim, olha, eu tenho um conhecimento só na parte teórica. Eu preciso estar livre, vencendo no dia a dia, enfrentando problemas reais e falar assim, não, agora eu tenho que resolver isso, senão eu não saio do lugar, sabe? Então, eu prefiro fazer uma transição, pelo menos, momentânea. E aí, depois, eu decido se eu continuo ali, se eu volto para a área atual e... Certo. Entendi. Acho que você está no caminho certo, porque a estatística é o pilar mais importante da data science, na minha opinião. Porque aí, você pegando o background de estatística, você une ali com computação, já está meio caminho andado, aprende ali o negócio, e aí você já está atuando no mercado, entendeu? Eu acho que é um caminho bastante lógico, assim. Então, acho que a ideia é essa, você está em um caminho legal. E tem outras pessoas da comunidade também que não eram da área, eram da área de humanas, inclusive. A galera que está evoluindo também. Então, acho que não é impedimento. Acho que a ciência de dados abraça todas as áreas. Eu acho essa interdisciplinaridade muito legal, que acaba abraçando todas essas áreas. E tem várias aplicações, né? Um mundo. E quanto mais interdisciplinar é a tua equipe, mais capacidade de insight você vai ter de gerar, né? Então, acho que é muito agregador. Beleza? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Show. Então, aí, Almir, Thiago, Helder, quem vai ser o próximo? Pode escrever também, tá, pessoal? Quem não estiver com microfone, ou estiver tímido, pode escrever aqui no chat, tá? Que eu leio aqui para vocês. Opa! Vou aproveitar, então. Vou falar aqui, Thiagão. Thiago, o que está falando? É isso aí. Opa! Fala aí, Xará. Xará com Y, né? É isso aí. Thiagão, eu sou formado em administração, né? Trabalhei aí alguns anos no setor bancário e atualmente trabalho numa empresa de recursos humanos, tudo tempo profissional, eu trabalhei na área de planejamento estratégico, então grande parte do que eu faço hoje é análise de dados para falar de predição, né? Então, eu trabalho muito com forecast de longo, de médio e longo prazo e faço pós-graduação em estatística na FMU. Estou começando agora, mas estou indo nesse lado para ter um... Quanto tempo você já está no curso, já? Quatro meses. E aí, o que você está achando? Cara, eu estou gostando bastante, né? Acho que pós-graduação é bem diferente de graduação, né? A gente acaba tendo que buscar outras vias como o que eu estou buscando aqui no seu curso. A gente tem que debruçar em cima dos assuntos, né? Mas eu estou gostando de estar me ajudando, já consigo praticar algumas coisas, já com inferência já dá para a gente fazer bastante simulação de cenário, né? Então, está me ajudando bem e o que eu busco nesse curso é isso, cara. Um pouco mais de conhecimento prático, né? Digamos assim, porque hoje eu tenho a necessidade de já... E a necessidade e a oportunidade também de aplicar o que eu estudo hoje e amanhã no meu trabalho, né? Isso é muito bom. Ótimo, legal. Basicamente, é isso aí, cara. E na pós, qual o ponto forte que você está achando lá na pós? Cara, a pós, em relação a... você diz uma matéria específica ou no todo? No todo, o que que se destacou, assim? O que que saltou os seus olhos na pós? Cara, na pós, o que me ajudou bastante é que eu já fazia de um jeito um pouco mais simples, essa parte da descritiva, né? Porque a descritiva a gente já consegue tirar bastante coisa dali ou pelo menos pôr a gente para pensar em alguns pontos mais específicos, né? Então, a descritiva me ajuda bastante e eu estou... Mais insight, né? Isso, e eu... por enquanto eu tive probabilidade, eu tive descritiva probabilidade... Probabilidade foi probéstia ou foi um pouco mais aprofundar? Tipo, probabilidade estatística, tipo, foi Bernoulli, binomial... Isso, acabei vendo todos os tipos lá, binomial, normal, fui conhecendo um pouquinho de cada de cada distribuição, né? Eu confesso que... Quanto tempo durou essa disciplina de probabilidade lá? Foram dois meses. Dois meses. Eu confesso que, para mim, foi a matéria um pouco mais complicada, porque eu tenho um certo... uma certa dificuldade com essas coisas mais lúdicas, assim, sabe? Então, os problemas... Quando eles chegaram a botar vocês para integrar lá, como é que é? Ou não? Não, né? Não, não deu tempo. Ficou mais na parte... mais maceteada, né? Vamos dizer assim. Isso, e aí o que eu estou vendo agora é inferência e regressão, né? Então, principalmente nessa parte da regressão agora, eu estou conseguindo fazer alguns testes e simular e tudo mais. Estou me ajudando bastante. Mas, confesso que com o curso, com o seu curso agora, eu pretendo me dedicar um pouco mais nos estudos, porque eu acabo sendo aquele cara que estuda mais na sala de aula, sabe? Entendi. Então, agora eu estou querendo trazer um pouco mais aqui para casa e quero aproveitar que está no começo aí, para que eu consiga acompanhar de uma maneira um pouco mais tranquila. Show de bola. Valeu, Thiagão. Valeu. Seja bem-vindo. Helder, Luiz... Quem vai ser o próximo aí? Opa! Está ouvindo? Almir? Opa! Fala aí, Almir. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite. Beleza. Almir. Eu sou engenheiro de Minas. Engenheiro de Minas? Legal. Eu conheci o Thiago através do Instagram, acompanhando o Estatidado. Ah, legal. Eu sou bastante. Ele me ajudou bastante no mestrado, até, que estou fazendo atualmente. Sério? Que maneiro. Sério. No mestrado estou utilizando reconhecimento de padrões e utilizando o R para poder fazer análise usando rede beviana, rede neurais e... Eita! ...de vetores de suporte. Está brincando bastante lá, hein? Ah, estou brincando. Já deve até ter visto os vídeos do professor Mairon, né? Lá no Estatidados. Vive. Algumas coisinhas, sim. Tem bastante coisas interessantes. Estatidados é uma raridade, né? Pô, cara. Vou te falar que foram três anos de ralação. Eu estava no IBGE, né? Trabalhava no... Dava aula também, no exponencial concurso e tal. Fazia os vídeos do canal e tal. Foi ralação total. Porque eu ficava o tempo todo que eu não estava trabalhando. Eu estava no LinkedIn também procurando essas peças raras, né? Porque não é fácil achar, não, né? Tem que rodar uns trocentos mil perfis para achar essas peças raras aí. Aí tem que ficar conversando e tal. E também acho que tem funcionado muito bem porque na troca, né? Você oferece o compartilhamento da informação em troca da divulgação do trabalho dele, né? Então acho que fica bem legal, assim, né? Tem funcionado bem legal. Tem ajudado bastante gente. Muito orgulho do projeto. Ah, com certeza. Foi uma harmonia tremenda, assim. Está ajudando bastante gente e a tendência é crescer cada vez mais. Show de bola. E eu gostei desse negócio aí, dessa rede de vez e anos aí. Acho que tu vai pintar lá no Estatidades, hein? Eu vou pintar. Show. Aí eu estava vendo que... A tua formação em quê, desculpa? Eu sou engenheiro de Minas. Engenheiro de Minas, né? Ah, então já estudou um pouco de estatística lá, né? É, eu estudei, estudei, sim. Mas quando trata de análise de dados, é bem diferente, né? A estatística que a gente vê na graduação é bem simples, né? Aí quando trata de análise de dados, vai ter uma estatística bem descritiva, né? Então tem que ser bem mais aprofundado, né? Isso que estava faltando para mim. Legal. É por isso que a estatística está sendo tão importante, porque vai poder complementar bastante coisa. Ah, show de bola. Legal demais. Seja bem-vindo aí, então. Obrigado e espero poder contribuir com todo mundo. Com certeza. Valeu, cara. Aí o Helder já falou aqui, deixa eu ver aqui o que ele falou. Ele escreveu aqui, boa noite a todos, como já entrei lá no grupo, sou formado em engenheiro de produção e atualmente sou mestrando também na UFPE para realizar a pesquisa para minha dissertação. Então, vi a necessidade de aprender a usar R e acabei encontrando estatizados. Show de bola. Estou trabalhando com dados da segurança pública e apesar de ter uma base estatística, quero me aprofundar mais aqui na comunidade. Pô, legal demais. Segurança pública, né? Pô, tem um vídeo lá no estatístico, não sei se você viu, de um aluno meu da pós-graduação do Senac, que ele fez um dashboard de segurança pública usando o Power BI. Muito legal lá. O dashboard ficou show de bola. Depois, de repente, a Tati te ajuda lá num trabalho que você for fazer nessa área. Beleza, Helder? Seja bem-vinda à comunidade. Quem falou? Massa. Obrigado. Beleza. A gente que agradece. Valeu. E Luiz? Faltou só o Luiz, né? É isso? Boa noite, pessoal. Beleza? Opa, boa noite. Eu sou o Luiz, né? Eu sou engenheiro de produção. É mais um engenheiro aí. É. Atualmente, eu trabalho como analista de processos na TV Globo. Show de bola. E lá na empresa... Até me indicou lá, né? Para fazer uma palestra. É, pois é. Que legal. Seus vídeos são muito bons, assim. Eu cheguei e aí... Pô, obrigado. Pô, como está crescendo muito essa cultura de análise de dados, né? E, pô, tu imagina a base de dados que tem lá, né? Então, a gente está caminhando muito para essa questão de... Ainda mais agora que liberaram o Globopay, né? De graça. Pois é. Agora vai chover. Vai chover da mão estruturada lá. Eu sempre, assim, a minha base estatística é basicão mesmo, assim. Mas só que eu conheço um pouco e pesquisando, né? Sobre estatística, essas coisas e tudo. Vou estudando um pouquinho dali, um pouquinho daqui e tal. Então, eu cheguei através do LinkedIn, né? Nos seus vídeos. Muito bom. Que joguei para o YouTube e tudo. E achei muito interessante, né? Porque até no mercado é difícil. Acho que é difícil de achar um pouco, assim... É um curso de estatística ou algo do tipo que dê uma base boa. E eu achei os seus trabalhos, o compartilhamento também das informações de todo mundo. Muito legal, né? Show de bola. Era uma coisa, assim, que eu sempre coloquei no meu currículo para buscar e tal. E agora eu quero me aprofundar mais nisso. Uma coisa que eu sempre percebi era uma falta muito grande que a gente tinha, né? De material em português, né? Pois é, pois é. Dessa área, né? Isso é outro fato também. Então, foi uma das motivações de eu ter procurado a galera top para trazer esse conteúdo, né? Porque, pô, a gente sabe que os brasileiros são muito bons, cara, em tecnologia. Mas a gente não sabe fazer marketing, né? Trabalhar com as nossas raridades aqui, né? A gente não dá valor, né? Então, pô, a gente é rico pra caramba de informação, de pessoas capacitadas. Só que, pô, o pessoal não investe, né? Vai ficar complicado, né? Pois é, eu acho que é uma questão também até cultural, né, cara? Acho que é difícil a gente ver uma comunidade assim, por exemplo. E esse jeito que, esse novo método, né? Que você tá passando aí, tá reunindo a galera e tal. Isso é muito legal que incentiva o outro, né? Tu vê, pô, tu sempre... Eu percebi agora que o rapaz falou, né? Da questão da segurança pública. Tu já conectou ele em outra coisa. E isso, né? Vai criando uma rede muito boa, né? Eu acho que o compartilhamento e ajudando um ou outro, acho que fica mais fácil ainda de chegar lá, né? É, eu sempre tento fazer isso, né, cara? Ligar as contas. Acho que, desde o início que eu... Como eu vivia no LinkedIn, eu conhecia muita gente, né? E aí, eu ficava interligando os pontos, né? Às vezes, você conhece uma pessoa que tem o background que o outro tá precisando. E aí, eu conectava essas pessoas pra poder fazer essa troca, né? E eu acho que isso funciona muito bem, cara. Pô, tá demais, cara. E aí, como eu falei também, assim, eu tô focado nisso aí pra melhorar, né? E ser mais uma habilidade aí pra mim, né? E também poder compartilhar com a galera que tá aprendendo e tal. Acho que só tem a contribuir também e aprender com vocês aí. Legal demais. A Cássia falou aqui. Isso é muito bacana. Show de boa. Beleza. Então... Valeu. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Ah, e obrigado pela indicação lá. O rapaz falou comigo. Eu acho que vai ser na semana que vem. Pô, é. Eu vou lá conversar com vocês lá na Google. Pô, quando ele me falou... Legal demais. Eu falei pra ele, né? Eu passei pra ele. Pô, vou mandar pra Ana Esperança, né? Porque eu vi seus vídeos e falei, pô, cara, tomara que ele venha. E quando ele me falou, eu falei, caraca, não acredito. Aí, eu reservei a agenda lá. Vai ser muito bacana. Show de bola, cara. Show de bola. Não, eu falei pra minha mãe. Minha mãe já pensou, caramba, meu filho vai aparecer o quê? Na novela das oito, né? Vai virar global. É. E é mais um exemplo dessa questão de conexão, né, cara? Da gente poder ajudar um ou outro. E eu acho que você vai ver lá que o ambiente é bem legal também. Que é um ambiente que muita gente não conhece, assim, da parte de tecnologia, de pesquisa de desenvolvimento, que é bem interessante. Ah, show. Legal. Se eu pudesse, eu convidaria todo mundo, assim, impossível. Mas eu acho que é um pouco restrito, né? A questão de vagas e tudo. Mas daqui pra frente, quem sabe, tem um evento maior que possa reunir a galera. E também, quando tiver vaga, manda aqui pro pessoal também, tá? É, pois é. E divulga aqui também. E aí a comunidade sempre vai aumentando. Com certeza. Eu acho que um dos pontos legais também de ter essa coisa da divulgação e tal, da profissão e tal, acho que os recrutadores me procuram bastante, né? Ontem mesmo eu divulguei lá na comunidade umas vagas, né? No LinkedIn também. Que o pessoal me procura e fala, olha, tem analista de dados, tem cientista de dados e tal. Eu tô sempre indicando, né? Eu também, a galera do Mineirão do Dados também, que conhece muita gente, também procuram, os recrutadores procuram muito eles, né? Recentemente eles estavam com uma vaga lá no Canadá. Então, tipo, sensacional, sabe? Tem umas coisas, assim, muito legais. E aqui mesmo na comunidade, a Rebeca, né? Que é ex-data-science do iFood e atual coordenadora da DP6, que vai também fazer uma live aqui pra gente de clusterização e tal, ela trouxe umas vagas também, né? Então, acho que é muito legal a gente estar unindo, né? E colaborando, tendo esse network, né? Acho que vai ser bom pra todo mundo. E recentemente também a gente recebeu a Lind, né, Tiango, lá da Sul América, na comunidade, ela também é coordenadora, então provavelmente deve surgir vaga também, entendeu? Então, acho que fica bem legal isso. É, fica mesmo. Acho que pra todo mundo, assim, a questão da comunidade, além de todo conhecimento, eu acho que esse network tá sendo muito bem feito aqui na comunidade. acho que tá sendo bem legal, eu acho que vai dar pra tirar bastante, né? Vamos torcer. É, eu também, não sei se precisar também de ajuda e qualquer coisa, né? Tô disponível. Legal, valeu, Luiz. Valeu. Então, pô, entrou mais dois aí, Thaisa e Bruno, sejam bem-vindos aí, boa noite. Vocês podem começar a se apresentar já. Escolhe aí, primeiras damas, né, Bruno? Fala aí, Thaisa, vai lá. Tá. Tá, Thaisa? Pode falar no chat também, se for tímida ou tiver algum problema aí no microfone. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no privado pra ela, vamos ver se ela responde aqui. É, eu acho que ela tá com algum probleminha técnico aqui. Tá. Mas o Bruno tá ouvindo a gente, dá pra falar? Fala, Tiago, boa noite. Opa, boa noite, Bruno. Então, se apresenta aí pra galera, a Thaisa depois vai falar aí com a gente. Acho que tá com algum probleminha técnico aí. Vai lá, fala aí. Beleza, sou o Bruno, sou administrador, sou responsável de compras de uma empresa farmacêutica e conheci o Tiago aí no curso de Power BI do Garcia. Isso, grande mestre. Muito figura, cara. Muito bom, cara. Aconselho pra todo mundo esse curso, cara. Aconselhamos, excelente. Ansioso pelo módulo 2. Show de bola. E aí na expectativa aí de absorver um pouco aí do conhecimento aí da Thaisa e da turma aí. Legal, Bruno. Seja bem-vindo. Acho que a sua formação é administrador, não é isso? Isso, administrador. Legal. Ah, eu acho que administrador com background de estatística dá pra fazer um estrago aí. Dá pra brincar, hein? No teu trabalho você mexe com o quê, assim? Você falou farmacêutica, né? Você falou que trabalha numa empresa farmacêutica, não é isso? Espera aí, Tiago. Tá cortando? Tá cortando? Tá cortando? Tá cortando? Tá com problema aí no áudio? Agora acho que eu voltei. Legal, legal. Você trabalha numa empresa farmacêutica, é isso? Tá cortando? Tá cortando? Tá cortando? Tá cortando? Pode mandar no chat também, se tiver problema no áudio. Tá cortando? 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 Voltou o áudio aí, Bruno? Voltei, voltei. Legal. Você trabalha em uma empresa farmacêutica, é isso? Isso, correto. Legal. E aí, o teu trabalho lá é relacionado à administração também? Como é que é o teu trabalho? Não, então, eu sou responsável pelas compras da empresa na área de indiretos. Entendi. É, aí, com a estatística descritiva, você pode ver onde está comprando mais, alocando, fazendo essa alocação ótima. É, não, dá para buscar vários drivers aí através da estatística. Show. Beleza, então. A Thais, acho que está com algum problema técnico aqui, não está conseguindo falar com a gente, mas a gente já está chegando aqui em 21, que vou passar, então, a palavra aí para o mestre Mayro, que ele é cientista de dados da veologística e criador do Statier, que é um canal que ensina estatística e R, muito bom. É um professor aí sensacional, que ajuda muito a comunidade. Ele estava nos meus grupos lá de estatística desde o início, ele ajuda o pessoal para caramba lá e tal. Sempre é uma honra enorme ter aqui no grupo com a gente, porque ele compartilha conhecimento e traz muita coisa relevante para a comunidade. Então, eu gosto muito de me aliar a pessoas que têm essa vontade de compartilhar conhecimento. Então, é um prazer enorme recebê-lo e fica com a palavra aí e manda abraço. Beleza, Thiago. Eu agradeço o convite aí. Boa noite a todos. Legal a apresentação da turma, gostei bastante. Bom, então, antes de iniciar, qual que é a ideia principal? Eu preparei aqui um estudo de caso com dados reais, do modelo que já está entrando em produção já. Ou seja, é um modelo que vai ficar rodando de hora em hora a empresa. Então, a gente vai falar sobre alguns pacotes aqui no R, e vou compartilhar a minha tela. A gente vai passar pelas etapas de análise de dados. A gente vai passar pelo entendimento do problema, pela análise exploratória, que é a parte da estatística descritiva, né? Até na parte que a gente vai usar o pacote H2O para criar modelos de machine learning. Completão. É, e é interessante que esse é um caso bem peculiar, assim, é relativamente bem complexo. Era um caso que era uma série temporal, que eu não tenho variável resposta e não tenho variável preditora. Caramba! É, foi uma coisa de louco. Mas, no final das contas, deu para chegar num resultado bem legal. Legal. Deixa eu ver se eu consigo baixar a minha tela aqui. Eu estou vendo aqui se eu consigo achar aqui o teu canal para mandar para eles. Deixa eu ver aqui. Ah, eu estou vendo. Eu vi ela pela outra aqui no chat. Deixa eu mandar aqui. Quer ver? É, manda aí se tem aí em mãos. Até achei legal que um... Um rapaz aqui que acabou de comentar, falou aqui no vídeo sobre análise discriminante, te ajudou ele no mestrado dele e tal. Show. 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 Você botou um de análise de companhia principal recentemente, né? Foi. Legal. Eu vou colar aqui no chat o link para o canal. Aí, como o mestrado está meio apertado agora, eu diminui a frequência. Estou postando, em média, um vídeo por semana. Mas ela vai saindo. Toda semana saindo, pelo menos. Certo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Enquanto isso, que você está compartilhando na tela aí, deixa a Thaísa voltou aqui para ela se apresentar aqui rapidinho. Manda abraço aí, Thaísa. Ela está meio... Ela está com dúvida do quadro aplicativo, mas ela vai... Oi? Opa, oi. Consegui? Conseguiu. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Estou perdida com esse aplicativo. Receito que estou entendendo como é que é. Te apresenta aí para a gente. Não, é o seguinte. Eu sou engenheira agrônoma, mas eu tenho experiência mais com administração, com gestão de empresa. E eu estou querendo entrar nessa área de data science. E como eu vi que a estatística é um pré-requisito, né? É uma área de conhecimento bem importante, eu me inscrevi no curso de vocês. Legal demais. É. Então, você é da área de engenharia? Não, calma aí. É, agronomia. A engenharia agronômica. Pô, cara, várias pessoas que trabalham com engenharia agronômica são os melhores estatísticos que eu conheço, assim. Inclusive, Fischer. Fischer, que é famosão na estatística, ele era um engenheiro agrônomo. Ah, olha só que legal. Tá. Então, ele sempre trabalhou ali com a parte da estatística, da agronomia, né? Recentemente, lá no Estatidados, a gente tem uma playlist agora de planejamento de experimentos, né? Que é a aplicação da estatística na agronomia, praticamente. Assim, é, na agronomia a gente tem estatística básica, tem experimentação, a gente tem cálculo. Show de boa. Então, é bem desenvolvido. Maravilha. Então, manda abraço aí, ó. O mestre Mário botou o canal aí, se inscreva no canal dele aí, que é muito legal. Vamos inscrever, sim. Aí, Thaísa, se inscreve lá já, aproveita aí. Legal. Seja bem-vindo aí, Thaísa. Obrigada. Então, todo mundo apresentou, né? Deixa eu me apresentar também. Então, é... Por favor. É o meu Mairon, que tá meu linkadinho aqui. Então, aqui tem uns videozinhos que eu fiz lá pro canal do Estatidados. Então, eu moro aqui em Belo Horizonte. E o que que eu faço hoje? Sou cientista de dados aqui na VLI Logística e sou professor de mineração de dados lá no IGTI. Aí, eu tenho pouco tempo de casa lá na VLI, mas é interessante que a gente tem uma empresa bem grande. Lá era a rede ferroviária, né? Que virou a VLI Logística. Então, o que que é legal lá? A empresa tem cinco portos, sendo que três é próprio dela, né? Ela tem redes ferrovias no Brasil todo. Então, o que que é interessante? Muitos dados, né? Então, pra cientistas de dados, isso é ótimo. Não é coisa pra brincar. Legal. Aí, entrando no estudo de caso que eu preparei aqui, deixa eu abrir abaixo de dados aqui. Eles valorizam bastante o profissional analítico lá, né? Bastante. Bastante. Legal. Eita, deu um eco aí. Deu um eco doido aí, calma aí. Acho que parou. Voltou? Alô? Voltou, né? Voltou. Beleza. Eu vou mutar aqui o pessoal, só fica o mestre Mairon, pra não ficar com problema no áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vai lá, mete bronca aí. Beleza. Aí, né? Falamos um pouquinho sobre o mercado. É interessante porque lá nós somos quatro cientistas de dados. Aqui de BH, é só eu. É um de Florianópolis, um de Fortaleza e o outro de São Paulo. É aquela questão. A demanda, né? Tá tão grande aqui no mercado que o pessoal é um cargo difícil de achar. Então, pra turma que tá entrando, essa área analítica é uma boa opção. Tá bem aqui assim do mercado. Legal. Então, beleza. O que são esses dados aqui? Vamos lá. Estudo de caso. Qual que é o problema de negócio? Tem um determinado tipo de equipamento lá, no maquinário, que tem um componente dele que se esse componente quebrar e a máquina estiver funcionando, pode gerar acidente de porte pesado. Então, assim, é algo que não pode acontecer do equipamento quebrar e a máquina estar em funcionamento. Então, o que eles queriam? Eles sabem que uma coisa que tá relacionada fortemente com o fato desse componente quebrar é a temperatura dele. Então, cada componente tem termômetro pra medir a temperatura. Então, o que eles me perguntaram? Será que tem como? O que eles faziam hoje? Tinha uma rotina diária de parar os equipamentos pra vistoria. E a ideia era que parar é quando tivesse iminência de falha, até pra reduzir o custo, porque o custo de uma máquina parada é muito alto. Mas, por outro lado, se quebrar o equipamento é muito perigoso. Então, eu peguei o histórico. Então, os dados que eu tenho são esses aqui, duas colunas. Pra começar, né? Depois que viram várias colunas. Então, eu tenho aqui as medições da temperatura do equipamento. E qual que é a ideia? Que eles me pediram. Se eu achar alguma forma de utilizar a Machine Learning pra predizer com 12 horas de antecedência esse componente quebrar. Então, assim, é um modelo que ele fica rodando de hora em hora e gerando previsão. Pra próximas 12 horas, qual que é a probabilidade desse componente quebrar? Se a probabilidade for acima de um determinado limiar lá, do ponto de corte, para o equipamento, pra manutenção. Caso contrário, segue. Então, a gente vai ver com mais detalhes lá. Então, beleza. Então, em cima dessas duas variáveis aqui, eu comecei a trabalhar. Vamos lá pro R, que aos pouquinhos vai ficando mais claro. Beleza. Então, aqui eu deixei o código bem comentado. Se eu pular alguma coisa, tá aqui no comentário. Então, assim, é um aviso de muita turma, pessoal começando agora. Tem muita coisa aqui que eles vão começar a usar mais lá pra frente e tal. Mas só de saber que existe, já é muito bom. Porque ele evita de ter que vasculhar a internet toda pra procurar, achar uma solução. Então, mesmo se não entender tudo, só de saber que existe já é muito válido. Então, aqui eu carrego as bibliotecas, aqui no R, que eu vou trabalhar. Aqui eu removo a anotação científica, que é uma raiva aqui do negócio. Certo. Beleza. Aqui eu trago os dados pra cá, pro R. A gente vê que a base é pequena. 27 mil observações, praticamente, e duas variáveis. Quando a gente fala de machine learning, não necessariamente a gente tá falando de bases imensas ainda. Beleza. Aí aqui eu dou uma conferida. Então, aqui a gente tem medições de meia e meia hora. De 31 de janeiro de 2017 até 1 de setembro de 2019. Medição de temperatura desse componente. É um componente específico. Certo. Então, como a análise é por hora, a primeira coisa que eu faço aqui é agrupar meus dados por hora. Então, eu uso aqui o comando do deplif. Então, eu dou um group by. Aliás, eu pulei aqui, né? Pulou, é. Tem que tratar a data primeiro, né? Isso. Porque a data, ela vem data hora. É. Vou pegar aqui. Então, aqui, eu montei só a data. Olha lá. Não tem mais a hora aqui. E aqui é o contrário. Aqui eu extraio a hora. Isso aí você tá usando aí o Lubridate, né? Que é um dos melhores pacotes do R de data. Isso. Exatamente. Show de bola. Então, aqui, eu dou um group by. Ó, agrupo por data e hora. Então, ou seja, cada observação agora vai ser uma hora. Então, eu agrupo pegando a temperatura média, a mediana, o desvio padrão da temperatura naquela hora, o máximo, o mínimo, a amplitude, né? Que é o máximo menos o mínimo, e o coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média. Show. Ok. Já temos a nossa base pra trabalhar. A gente viu aqui, né? Diminuiu a quantidade de observações, que agora a gente agrupou. Então, só pra visualizar, né? É, mostra aí pra ele. Tá na sabota agora. O que vai trazer. Isso. Foi desse jeito. Aqui no Excel, a parada tá assim. Cada linha é uma hora. Então, às 11 horas. Agrupando, né? As medições nesse intervalo de 11 horas até meio-dia, a temperatura média foi essa, a mediana foi essa, o desvio padrão foi esse, né? Essa foi a máxima, a mínima, e a amplitude. Aqui, é quando o desvio padrão da pau é porque não teve variação na temperatura. Ela foi constante durante uma hora. Então, agora aqui a gente entra na análise exploratória das temperaturas. Então, aqui, o que eu tô fazendo? Tô usando temperatura média. Então, aqui, né? As medidas descritivas. A gente vê aqui que a... Ele não mede temperatura negativa. Ele pode assumir temperaturas negativas, esse equipamento. Mas ele não mede. Ele marca zero. A gente vê que é o máximo, né? Ele pode esquentar muito também. Aqui tem o desvio padrão e o coeficiente de variação. Ou seja, a temperatura média varia, pode variar até 42% em torno do seu valor médio. Que é uma variação até razoável. Aqui eu uso o QQplot, pra dar uma avaliada na normalidade dos dados. Então, a gente vê aqui que, pros dados, essa temperatura seguindo uma distribuição normal, os pontos aí que eu tô serpenteando a reta. Então, a gente vê aqui que ele foge um pouco da distribuição normal. Isso não é impedimento nenhum. Os dados não seguindo uma distribuição normal. Só muda um pouquinho a abordagem. E aqui, eu gero o BoxPlot e o histograma das temperaturas médias. Então, o que a gente vê aqui? Ele é meio que bimodal, né? Tem uma moda aqui, mas vai fazer uma outra moda aqui. Aí, depois de investigar, eu descobri que isso aqui é o dia e aqui é a noite. O perfil de temperatura que ele assome durante o dia é completamente diferente da noite. Tá, ok. Nós temos uma descoberta, né? A gente vai guardando e vai descobrindo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu investiguei em quais meses faziam as menores temperaturas. Volta ali, repetindo, cara, naquele gráfico lá do Instagram. Eu acho que ele não é bimodal, não. Deixa eu ver aqui. É porque a maior frequência tá nesse início aqui, né? É isso. Ele é um bimodal, né? Ele só tem uma moda aí. É. A maior frequência é essa aí. Você tá com certeza, hein? Quando o protografe de dispersão, separando por dia e noite, a gente vê a diferença. Aí, separando, ele some essa simetria aqui. Entendi. De fato, é. Mesmo ele não sendo bimodal, ele tem essa simetria aqui. Ele separando por dia e por noite, ele fica bonitinho. É, ele é assimétrico à direita aí, beleza. Tá bom. Ok. Então, aqui eu investigo quais meses do ano faz as menores temperaturas. Porque esse equipamento, o risco dele de quebrar acontece quando ele faz uma temperatura abaixo ou igual a 6 graus. Então, o perigo aqui são temperaturas baixas. Com temperaturas altas, eu não preciso me preocupar muito. Então, a gente vê aqui, né? Então, eu mandei pegar a mínima. Mandei pegar, né? O mês. Ou seja, a grupo por mês. Pegando a temperatura mínima. Então, a gente vê aqui, ó. Que a temperatura zero, elas fazem em maio. Ó, a temperatura abaixo de 6 graus, né? Faz em maio, junho, julho e agosto. E aqui também. Então, ou seja, claramente é no inverno, né? Então, ou seja, o maior risco de quebra desse equipamento é no inverno. Então, eu crio a variável inverno. Isso só com a estatística descritiva que você descobriu, né? É. Não, eu fiquei mais ou menos umas duas semanas quando eu peguei a base só com a estatística descritiva aqui, analisando as variáveis. Essa parte inicial, ela tem que ser feita com calma e a estatística descritiva moendo mesmo. Não tem como fugir dela, não. Certo. Então, aqui eu crio a variável inverno. Eu uso um if else aqui. É bem igual ao Excel. Então, é se o mês foi igual a 5, ou 6, ou 7, ou 8, vira sim. Ou seja, é inverno, né? Caso contrário, não. Então, com isso, aos pouquinhos, a gente já está começando a criar variáveis, né? Em cima daquelas únicas duas que a gente tinha lá. Ok. Então, aqui a gente visualiza a relação entre o... entre o inverno e o não inverno, né? A gente vê aqui que a variabilidade de quando é inverno, realmente é menor. Mas, né? Eu gosto de fazer um teste de hipótese para ver se, tá? Aos olhos, essa temperatura, ela é menor. Mas, será que a diferença é significativa, né? Então, aí eu faço aqui uma análise de variância. Onde eu testo, né? A hipótese nula. Não há diferença significativa entre as temperaturas médias de inverno em relação a não inverno. E se eu rejeitar a hipótese nula, eu fico com a diferença significativa. Então, aqui eu faço a análise de variância. Então, beleza. Aqui, pelo p-valor, né? A gente caiu na zona de rejeição. Então, a gente rejeita a hipótese nula. Então, ok. Essa diferença não é só visual. Realmente, tem uma diferença estatística nas temperaturas do equipamento de quando é inverno em relação a quando não é. Show. Aí, para saber o quanto que é essa diferença, eu fiz uma regressão linear aqui, dessa variável dummy quanto a temperatura média. Ô, mestre, você pode fazer um, faz um, um diagrama de dispersão aí, faz um, dá para fazer rapidinho, um diagrama de dispersão, com esses dados aí que você está fazendo na regressão, o inverno e a... Ah, tá. É esse que está na tela. É que o inverno é... Ah, é? Não, não. Dispersão, dispersão. Dos pontinhos. Mas, de uma variável categórica com... Calma aí. Você está fazendo uma regressão, é isso? É. Com o valor dos dados do inverno e da média. Ah, não, não, esquece. Beleza. Não, tá, entendi. Eu fiz isso aqui só para pegar isso aqui, ó. Qual que é a diferença? Não, tranquilo. A categoria de referência é quando não é inverno. Então, quando é inverno, né, que é inverno sim, as temperaturas médias fazem em média 3.8 graus a menos, né, as temperaturas médias de quando não é inverno. Então, foi só que tu botou como dame, é isso? Foi. Tá. Essa variável inverno aqui é essa que eu criei aqui em cima. Tá. Era só um valor... Sim e não. Beleza. Show. Então, continuando aqui a análise exploratória, aqui é a relação entre a hora do dia e a temperatura média. Então, o que a gente vê aqui? Uma relação polinomial. Mais ou menos o polinômio de grau 3, né? Que a relação linear seria uma reta, né? Crescente ou decrescente. E a gente viu na regressão que o R2 ajustado não foi bom, né? Então, e também não foi significativo lá. Aliás, apesar de ser significativo, a regressão foi o R2 baixo, né? Então, não se ajustou bem a uma reta, né? Exatamente. Legal. Show. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu ajustei uma regressão... A primeira resposta é a temperatura média, considerando a hora, a hora ao quadrado e a hora ao cubo, para tentar modelar essa curva aqui. Então, quando a gente roda, a gente pode ver aqui o resultado da regressão. Aqui ele sai um pouquinho do ponto médio, mas no geral ele passou do ponto médio. Legal. E o que acontece aqui? A gente vê os coeficientes, ó. O coeficiente da hora é negativo. Da hora ao quadrado é positivo, né? Representando a subida aqui. E da hora ao cubo é negativo. Então, a gente modelou razoavelmente bem esse polinômio. O R2 ajustado, né? Aumentou. Ok. São mais variáveis para a gente trabalhar. Então, agora aqui eu transformo as temperaturas em sério temporal. E ploto ela aqui. Eu quero ver isso aqui, ó. Aqui não dá para entender muita coisa. Aqui é muita, muita... Mas o que interessa para a gente é o gráfico de autocorrelação. Aqui é o gráfico de autocorrelação, né? Ou seja, é a correlação da variável, das temperaturas, com ela mesma, só que em horas passadas. E quando eu vi esse gráfico, eu animei com o modelo. Porque aqui, ó, que é o lag 12, e no lag 24, são as maiores correlações, ó. Então, ou seja, a correlação de agora tem padrão com a correlação de 12 horas atrás e com a correlação de 24 horas atrás. Então, beleza, né? Já que o objetivo é para dizer, né? Se daqui 12 horas tem a probabilidade de fazer uma temperatura abaixo de 6 graus, né? Porque vai mesmo quebrar. Então, eu já fiquei confiante com o modelo. Legal. Ok. Então, agora aqui, eu já limpei muito o código. Deixei mais um chutinho aqui. Entra aqui todas as variáveis que eu criei para realmente começar a treinar os modelos. Até agora foi tudo análise exploratória. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um data frame novo com as variáveis. Tem a temperatura, tem a data. Aqui eu criei uma variável dia do ano. Ou seja, ele pega a data que foi coletada na medição e assume o valor inteiro. Vai de 1 até 365. Ou seja, ele vai capturando a variação dia a dia de cada medição. Como a gente tem dois períodos completos, né? Dois anos completos. Então, eu coloquei aqui a hora, a hora ao quadrado, a hora ao cubo, a dame, informando se é inverno ou não inverno. E eu utilizei aqui médias móveis da temperatura. Então, média móvel de ordem 2, média móvel de ordem 12. Aí, por que, né? De médias móveis. Porque a média móvel, literalmente, ela é uma média, uma média móvel de ordem 2. É que ela vai sempre pegando a média da temperatura de agora, de 1 hora para trás. E a média móvel de ordem 12 vai pegando a média entre a temperatura de agora com a temperatura de até 12 horas para trás. Por que? Porque a média móvel de ordem menor reage de forma rápida a variações atuais da temperatura. E uma média móvel de ordem mais longa reage mais lento a mudanças na direção da temperatura. Então, com isso, eu vou capturando as mudanças na temperatura. Diferentes momentos no tempo, né? Isso. Eu até fiz um gráfico aqui embaixo para mostrar isso aqui. Porque a gente chega lá. Então, eu criei desvios padrões móveis também, de ordem 2 e ordem 12. Eu criei uma correlação móvel. Ou seja, ele vai sempre pegando a correlação com 12 horas para trás. E eu usei a própria temperatura. De 1 hora atrás, 2, 3, 4, 5, 6 e pulo para 12. Porque eu já fiz vários testes. A 7, a 8, 9, 10 e 11 não deu bom. Então, pulo para 12. Só que além de pegar a temperatura passada, eu pego a mínima, a menor temperatura que fez 1 hora para trás, 2 horas para trás, 3, 4, 5, 6 e 12 também. E também pego a amplitude, que é a massa menos a mínima, né? Então, a amplitude de 1 hora atrás, 2, 3, 4, 5, 6 e 12. Então, beleza. Aí, com isso aqui tudo, eu criei um novo dataset. Aí, acabou a criatividade, eu pus o nome dele de AC. Não tem nenhum significado, não. Aí, beleza. Então, o que acontece? Se a gente visualizar ele aqui agora, porque ele ficou, a gente tem o quê? Temperatura da hora, a atual, a data, a hora. A hora que foi medida a temperatura, a hora quadrada, a hora cubo, se é de inverno ou não. E quando vai chegando nas médias móveis, vai ficando esse NA. Por quê? Porque essa média móvel aqui é uma média entre a temperatura, essa e a anterior, essa aqui. Então, a gente perde essa observação. Assim como a média móvel de LAG 12 é a média entre essas 12 temperaturas aqui. Então, a gente perde 12 observações. Entendi. Então, o que eu faço? Nesse caso, ao invés de tentar prever esses valores aqui passados, como a quantidade de observações é... Muito grande, né? Aham. Eu preferi dropar essas linhas. Entendi. Renover elas. Beleza. Aqui, o que eu fiz aqui, só para exemplificar essa questão de como que a média móvel captura esses padrões. Eu gerei uma média móvel de LAG 24 e 72. E plotei ela aqui, só para a gente ver direitinho. Olha lá. Então, de preto são as temperaturas do equipamento. Vermelho é a média móvel de 24 horas para trás. E azul é a média móvel de 72 horas para trás. A gente vê que quando a direção das temperaturas está subindo, a média móvel de LAG menor, 24 horas, ela vai subindo. Quando a temperatura começa a descer, a linha azul assume. Fica por cima. Quando ela vai trocando de novo, elas vão... À medida que a direção, né? Que as temperaturas aumentam ou decrescem, as médias móveis vão trocando de posição. Legal. O ponto de inflexão, né? Isso. Ela vem capturando as variações na temperatura. Para a gente poder predizer isso, né? Se daqui a 12 horas, há uma possibilidade de fazer uma temperatura menor que 6 graus e dar para o equipamento. Então, até agora, a gente não tem a nossa variável resposta, né? A gente precisa de criar ela. Qual que é a variável resposta? Eu vou ter que vir aqui, em cada temperatura... Beleza. 12 horas para frente aqui. Fez uma temperatura menor ou igual a 6 graus? Se fez, vai criar uma nova coluna aqui, na mesma linha. Fala assim, sim. Rádio contrário, não. Eu não preciso saber se essa temperatura de agora é menor que 6 graus. Eu preciso prever daqui 12 horas. Daqui 12 horas, vai fazer uma temperatura menor ou igual a 6 graus. Então, assim, a gente não tinha nenhuma variável preditora, né? Agora a gente tem várias e a gente não tinha variável resposta. A gente vai criar ela agora. Então, eu inicio um vetor aqui, vazio, e faço um loop. Faço um for aqui, que vai percorrer de 1 até a última linha do data frame. E vai conferir. A iésima temperatura atual é menor ou igual a 6? Se for, ela marca 12 posições para trás e escreve restrição. A restrição é o termo técnico que eles chamam lá. Então, se teve restrição, é porque deu pau no equipamento. Caso contrário, ou seja, se a temperatura não for menor ou igual a 6 graus, então segue o jogo. Então, não restrição. Beleza? Então, aqui criou. A gente já vai ver lá. O que eu faço aqui? Eu transformo ela em factor. O R já entender que ela é uma variável binária. Senão, ele pode entender que ela é uma variável categórica, que é texto. Então, está ok. Então, agora aqui, nós temos nossa variável resposta. Então, 12 horas na frente, dessa hora aqui, fez temperatura menor ou igual a 6? Não. Então, ele vai informando aqui. E a gente começa a perceber que a prevalência de não restrição é infinitamente maior do que quando teve problema, quando teve restrição. Então, ou seja, ele tem um problema aqui de classes extremamente desequilibradas. Eu quase não tenho evento de falha. A gente vai ver aqui direitinho, em números, isso. Você fez um table em algum lugar aí? Fiz. Eu vou chegar nele. Beleza. Eu só separei aqui antes. Tranquilo. Esse gráfico aqui que eu acho legal de mostrar, que é do pacote Carrot. O que eu fiz? Eu peguei todas as temperaturas. Tipo assim, eu peguei o nosso data frame, que a gente gerou aqui em cima aqui. E mandei selecionar só essas temperaturas aqui, de 1 a 12. Por quê? A gente consegue ver, nesse gráfico aqui, o quão bem as variáveis separam as duas classes. Quais são as classes? Teve quebra ou não teve quebra do equipamento? Deixa eu maximizar aqui. Esse gráfico consome um pouquinho de memória. Olha lá. Então, de azul é quando teve quebra. De roxo aqui, de rosa, é quando não teve. Qual que é a intenção? Aqui em cima tem o nome da variável, né? A variável, ou seja, a temperatura de 5 horas atrás. O quão bem ela separa as duas classes. Quebra ou não quebra. Então, a ideia é que quanto mais diferentes essa densidade for dessa, melhor ela discrimina a nossa variável resposta. Então, na medida que eu fui trabalhando, quando eu fiz a primeira rodada de variáveis, aí tinha variável aqui que era igualzinho os dois. Bom, essa tem que tirar. Então, aqui a gente vê que essas variáveis que ficaram, elas têm algumas interseções, né? Pode confundir o modelo, que elas se sobrepõem. Sim. Mas, de forma geral, elas separam bem as duas classes. Ok. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que para as temperaturas mínimas. E aqui a mesma coisa para as amplitudes. Eu não vou rodar não, porque o gráfico é o mesmo. A temperatura é a mesma. Tá bom. Aí, então, beleza. Agora, eu vou separar uma base para treinamento do modelo e outra base para validação. Qual que é o conceito aqui? Eu vou usar os dados de 2017 para construir um modelo preditivo. E vou deixar 2019 de fora. Ou seja, eu quero ver se o modelo consegue predizer bem dados que ele não viu ainda. que não está na base onde os parâmetros dele foram ajustados. Então, tá. Então, eu chamei... A gente queria dois novos data frames aqui. Esse chamado treino e esse chamado validação. São iguais, o que vai mudar é os períodos. Ou seja, a gente tem seis meses aí para validar o nosso modelo. Então, o que eu fiz aqui? A proporção de falhas e não falhas no storage de dados, ela é muito desproporcional. Se a gente pegar aqui na base de treino... Deixa eu pôr um percentual aqui. Menos de 1% da base é falha. Ou seja, 99% das vezes corre bem. Não dá problema. Mas, na prática, né? Onde é que é o perigo? Se depone do equipamento, o acidente é muito grande. Então, a ideia é dar um jeito a todo custo para prever essas falhas. E tá, né? Mas agora eu tenho que prever uma coisa que quase não acontece. Tá. Beleza. Eu vou usar uma técnica aqui para trabalhar isso aqui. Então, ok. Aqui a mesma coisa para a base de validação. Que em números absolutos, na base de validação, nós temos em 44 falhas. Se não me engano, são oito meses. Então, em oito meses, teve 44 falhas. Beleza. Aqui eu só confiro, né? A data de início e data fim da base de treino. A base de treino, a gente vai construir nosso modelo usando o período de 31 de janeiro de 2017 até 31 de 12 de 2018. Então, com o modelo construído aqui, a gente vai mandar ele predizer as falhas desse período aqui. De 1 de janeiro de 2019 até 1 de setembro de 2019. para ver se ele vai acertar, né? Onde teve falha, se ele realmente falou que tem falha. Então, beleza. Então, vamos trabalhar agora essa questão aqui dessas classes desequilibradas. Quais são os caminhos, né? Era no começo. Era criar variáveis que discriminem melhor as duas classes. O algoritmo aprendeu o padrão, né? Só que é tão pouco que mesmo criando variáveis, ele não estava discriminando bem as duas classes. Então, tem um algoritmo aqui que é o processo que a gente chama de fazer oversample e undersample, que é aumentar a classe minoritária e reduzir a classe minoritária. O que ele faz? Ele pega o centróide das variáveis, das observações, que teve teve quebra de equipamento? Defua, né? Isso. Que o empifou e dá um pequeno choque aleatório. Ou seja, de forma a não sair da vizinhança. Ou seja, vizinhança são os pontos que estão mais próximos daquele que teve no plano, né? No plano cartesiano são aqueles que estão próximos do outro. Ou seja, os indivíduos que teve os componentes que tiveram falha devem ter algum padrão parecido. Então, esse algoritmo ele tenta pegar esses indivíduos, calcula o centróide deles, que é a média deles, e tenta gerar a partir disso dados sintéticos. Então, ok. Vamos ver o que deu com esse aqui, né? Então, ok. Só recapitulando, né? Essa proposição na base de treino em valor absoluto era essa. Então, em dois anos a gente teve 644 falhas e 15.500 não falhas, praticamente. Então, aqui eu removo a variável data porque para rodar o algoritmo você só pode entrar dado numérico nele. Então, não precisa. Aqui eu seto a semente porque como o algoritmo ele inicia de forma aleatória, se eu não setar a semente quando eu rodar ele de novo ele pode eu vou ter resultado diferente. Então, eu dou um set.seed aqui só para grande que quando eu rodar de novo vai ser o mesmo resultado. Então, é esse algoritmo aqui. é uma ferramenta bem poderosa. Então, ou seja, o que eu passo para ele aqui? Eu passo para a variável resposta, né? Que é a restrição que a gente criou aqui. Essa aqui, né? Se teve falha ou não falha no equipamento. E falha o porcentual que eu quero reduzir da classe majoritária e quanto que eu quero aumentar da classe minoritária com dados sintéticos. Então, quando eu rodo ok e veja agora a gente tinha 144 falhas no equipamento contra 15.500 não falhas. Agora como é que ficou? 8.64 contra 1.080 pegando no percentual está praticamente equilibrado. Beleza. Então, nossa amostra agora como eu reduzi a classe majoritária nossa amostra agora está bem menor. sendo aqui de mil data ó agora a gente tem 1.954 observações ainda é uma quantidade razoável mas devemos que a gente tem a gente vai perder muitos graus de liberdade que a gente tem 33 variáveis mas ok vamos ver o que a gente consegue então aqui só para mostrar mas tem que ser senão não tem como porque está muito desbalanceado não vai entender nunca não tem sumo para ele não tem eu já li alguns casos parecidos por exemplo no aeroporto dos Estados Unidos alguns aeroportos lá que eles usam machine learning para identificar a probabilidade de uma pessoa ser um terrorista a proporção de terroristas que passam contra não terrorista é infinitamente menor então tem alguns estudos de casos assim também beleza então para mostrar esse processo de geração de dados sintéticos que o pessoal lá gosta de entrar em detalhes às vezes como assim você gerou dados sintéticos então eu gero isso aqui para mostrar para eles eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui pelo gráfico é mais fácil é como se fossem bons doadores vamos dizer assim exatamente é isso aí então o que eu fiz a gente tem 33 variáveis ou seja a gente não consegue botar um gráfico de 33 dimensões então eu combinei linearmente esses dados através da técnica que a gente chama na área de componentes principais para a gente poder ver em 2D esses dados então de preto aqui é onde houve falha são pontos cada ponto que é uma observação da nossa base de dados e aqui é onde houve falha a gente vê que ele tem uma região aqui estão mais ou menos por aqui então aqui é o dataset de treino original e aqui é o dataset de treino já considerando as modificações a gente vê aqui que ele populou ele criou ali no mesmo padrão na mesma na vizinhança mesmo range é o que eles chamam de vizinhança legal então ok vamos seguir então agora a minha base de treino agora vai ser essa então agora aqui eu inicio a conexão com o cluster do H2O eu carrego normal quando a gente carrega um pacote no R mesmo pode usar o library é mais comum o library aqui para instalar ele tem vezes que só assim funciona do jeito comum mesmo que a gente faz mas tem vezes que ele não funciona aí tem que passar esse parânteses aqui ele fica hospedado lá no na Amazon Web Service a AWS deixa eu só falar um pouquinho agora do que é o H2O deixa eu entrar no site dele aqui então o H2O ele é uma uma ferramenta que eles eles se intitulam de é machine learning automático né inteligência artificial é sem motorista o que que ele ele tem ele tem uma ele tem uma plataforma própria deles que é paga é o que que eles vendem aqui é inteligência artificial automática incluindo engenharia de variáveis né seja criar novas variáveis a partir daquelas que já tem e de forma interpretável tá beleza então ok a gente vem aqui em produtos downloads a gente vai ver que a plataforma deixa eu pôr aqui só o original então eu posso baixar essa plataforma deles tem até um trial aqui de 21 dias uma vez eu até baixei e o pessoal de vendas dele é frenético tipo assim eu baixei a vendedora deles me adicionou no niquedinho já o pessoal lá é cabuloso aí eu falei que tava analisando pra utilizar nas minhas aulas lá no GTI ela falou nós temos licença acadêmica também e tal mas enfim então eles tem essa plataforma que é paga nos seus valores mas também eles tem essa versão versão open source que a gente pode usar no R pode usar ela no Python também tempo escala saiu também e tem essa versão pro Spark também então dá pra fazer coisa assim dá pra trabalhar com base pequena agora eu estou trabalhando até com coisa né volume de dados imenso aí usando o Spark beleza então a gente pode trabalhar de forma gratuita nele também então uma vez que eu carrego o pacote eu tenho que iniciar a conexão com H2O se eu rodar aqui esse comando H2O.init o que eu passo aqui de argumento aqui é a quantidade de CPUs da minha máquina que eu deixo o H2O usar pra processar os algoritmos então se eu ponho menos um ele vai pegar o que tiver e vai usar e aqui é a quantidade de memória RAM que eu deixo ele usar então estou usando aqui a máquina de 16 GB de RAM então ou seja ele tem até 12 GB ele pode usar e aqui se eu executar aqui eu vou iniciar a conexão ele até fala aqui conexão feita com sucesso seu S está conectado com cluster do H2O aqui ele fala a quantidade de CPUs que ele vai utilizar quantidade de RAM que ele vai utilizar também ele separa um pouquinho pra ele trabalhar por isso que não dá 12 exato aqui ele deixa reserva algum pra eles então ok então isso aqui a interface que ele tem pro R pro Python é uma API lá pro sistema deles na Amazon na AWS beleza então ele trabalha assim então o que eu fiz aqui pra gente começar a entrar nos modelos Machine Learning ele pede um vetor com variável resposta concatenado então eu passo aqui a hora entre aspas vírgula a hora quadrada vírgula a hora cubo são aquelas variáveis que a gente criou lá as horas até 12 horas pra trás o data frame lá que você criou é pra ficar mais fácil eu entro com esse comando aqui deput names base de treino se eu executar ele ele já gera aqui já aí a gente pode copiar aqui e colar não tem o que ficar fazendo na mão não tem o que ficar pondo hora você põe vírgula hora quadrada esse monte de variável até esse comandinho aqui que já é default do R que faz isso pra gente e aqui ele pede um outro vetor que é a variável resposta que é lá ela chama de restrição então o que que ele faz eu não consigo trabalhar no H2O com um data frame convencional aqui do R ou seja eu preciso de mandar o data frame lá pro cluster deles então eu entro com esse comando nossa base chamava treino né então eu entro com esse comando aqui ó s.h2o e criei um objeto novo que é treino.h2o com esse comando eu mando o data frame que tá aqui dentro lá pro cluster do H2O você rodar aqui ó vai processou beleza até a chamada dele aqui é diferente ó ele não mostra igual ao outro eu mandei pra lá aqui com esse comando eu informo pra ele que a variável resposta o nível de referência dele é a restrição o que eu quero prever restrição que as vezes ele pega errado ele pode pegar o segundo nível que não é de interesse ele poderia pegar não restrição a não falha como variável resposta ok eu informo pra ele e aqui é a mesma coisa com a base de validação que são que é as temperaturas de 2019 que a gente vai usar pra testar o modelo então beleza eu vou mandar lá pro cluster do H2O beleza mandou mesma coisa a variável resposta eu vou informar que a categoria de interesse é a restrição então agora a gente já pode entrar no modelo né uma vez que a gente já fez a análise exploratória a gente já conhece nossos dados a gente criou novas variáveis então vamos lá então o primeiro modelo ele tem outros modelos não vou passar por todos mas só pra gente branquear com alguns aqui é o Rondon Forest e o que é o Rondon Forest até tem um vídeo no meu canal que eu explico ele um pouquinho mas enfim vamos lá é um algoritmo que usa árvores de decisões N árvores pode usar 100, 500 mil árvores de decisões só que o que é interessante dele deixa eu desenhar aqui no Punch ele faz o seguinte ele faz o processo pra cada árvore que ele vai criar ele não mostra a minha base inteira nem todas as minhas variáveis ele faz um processo bootstrap ou seja ele faz uma reamostragem da minha base é com reposição ou seja ele vai escolher algum percentual que a gente vai passar aqui escolhe 60% da minha amostra seleciona ele de forma aleatória ou seja e com reposição ou seja uma linha que saiu ela pode voltar a aparecer e os dados que não veio pra essa base fica de fora pra teste ou seja pra cada árvore que ele vai construir por exemplo assim ele vai criar a primeira árvore ele vai criar uma base de dados sorteando aleatoriamente 60% das minhas amostras e o resto fica pra teste beleza aí vai criar a segunda árvore ele faz um novo processo de reamostragem lá na minha base original treina outra árvore de decisão e testa então ou seja se eu usar 500 árvores de decisões ele vai fazer 500 processos de treino e teste treino e teste treino e teste então é vai de árvore 1 árvore 2 até árvore P que não tem limite é então é é uma ferramenta que a gente tem contra o overfitting que ele vai treinando e testando treinando e testando depois ele vai pegar a maior proporção se a maior proporção de árvores falou que é vai quebrar o equipamento então é ele assume que vai quebrar ele faz uma espécie de votação entre as árvores depois beleza beleza então aqui h2o.randonforest eu chamo o modelo outra coisa interessante do h2o se você clicar aqui e pôr aqui no help vai a câmera tá aqui ah ele tá até aqui já deixa eu minimizar aqui o help aqui é muito completo ele passa por todos os parâmetros então se tiver com alguma dúvida pode vir aqui então beleza então o que que o que que ele me pede ele me pede aqui o meio argumento é o y né que é a variável resposta a gente já separou ela aqui ó então se executar aqui o y restrição beleza tá aqui nada que impede de eu vir aqui e escrever restrição né entre aspas e remover esse aqui mas a gente já separou ali bonitinho então vamos lá depois ele o outro argumento é o x que seria um vetor com o nome das variáveis preditoras ok então aqui em cima a gente guardou né então ou seja se eu executar aqui opa deixa eu rodar de novo aí ou seja a gente quer prever essa variável y com todas essas variáveis que estão aqui no vetor x então ó esse argumento aqui any trees é a quantidade de árvores de decisões que um modelo vai criar então eu passo aqui 100 árvores poderia ser qualquer número é aqui é o percentual da amostra ou seja do meu total de observações de linhas minha base de treino é qual o percentual que ele vai mostrar para cada árvore então passei aqui 60% então das minhas 33 variáveis quantas variáveis ele vai mostrar para cada árvore 10 né e até quantos níveis minha árvore de decisão pode ter então eu passei aqui 15 tudo aqui é parâmetro a gente faz na mão poderia ser 20 poderia vir aqui mudar para 25 enfim aqui é o processo para balancear as classes que não funcionam muito bem não entendi muito bem isso aqui isso aqui é interessante esses top rounds esse top métric por que eu pus aqui né vamos supor que eu tivesse colocado mil árvores de decisões eu ou seja isso aqui eu falo assim que depois de 5 árvores se minha taxa de erro é esse parâmetro aqui minha taxa de erro depois de 5 árvores parar de diminuir ou seja o algoritmo não está mais diminuindo o erro estabilizou para de criar árvores então ele já para o algoritmo aí então se eu passar mil árvores aqui e na 50 aquilo que criou 50 árvores o erro parar de diminuir né ele já para de criar a árvore legal né então aqui tem a quantidade de dobras da variação cruzada é aqui são alguns parâmetros dele também tem que ter isso aqui é interessante o que ele faz é keep cross validation models que quando a gente faz a variação cruzada aqui é por duas dobras ele vai criar dois modelos para testar então se a gente quiser usar todos os modelos de variação cruzada na prática mais o modelo original também tem jeito a gente pode tá ok esse aqui é variação cruzada deixa eu até anotar aqui é um termo importante depois para quem está começando só dar uma pesquisadinha então a gente roda aqui aqui ele vai dar rapidinho porque a base é pequena então a gente botar isso aqui olha lá a linha são os erros ou seja quando chegou passou aqui o erro foi aqui no eixo x é a quantidade de árvores né então no dia que a árvore foi aumentando o erro foi diminuindo a taxa de erro certo ou seja chegou aqui ele parou ou seja ele nem chegou a criar as mil árvores igual a gente tinha falado ou seja ele viu que não ia jantar mais ficar criando muita árvore então ele mesmo já parou ok então se a gente pedir aqui ele parou com quantas aí nove 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 erros é isso a gente consegue ver aqui agora quer ver beleza ou seja a gente guardou o modelo aqui né o random forest eu vou simplesmente executar ele então aqui essa esse output dele aqui é muito completo então assim mas não dá pra gente passar por todos os parâmetros não ia demorar muito sim mas assim o número de árvores aqui ó ele parou na décima primeira porque a época provavelmente ele viu aqui ó passou a décima o erro já estabilizou então ele parou com onze árvores ah tá então aqui tem várias métricas mas engraçado que antes ali do dez ele parece que tinha que tinha tinha parado isso é de novo né depois é bem observado de repente não foi significativo né pode ser de repente essa esse aumento não foi não foi significativo e aí ele resolveu parar né no décimo primeiro sei lá é uma possibilidade tem que chegar melhor depois mas é interessante que assim o critério de parada pode ser outro eu posso falar assim eu quero que pare quando a área sobre a curva parar de aumentar então tem várias se a gente olhar aqui no help dele e nesse parâmetro aqui ó tem várias métricas que a gente pode passar aqui pra usar como critério de parada aí na curva rock por exemplo lá em regressão logística né exato exatamente legal então beleza então executando aqui a gente pode ver aqui ó ah é essa coisa que eu não falei né esse processo que ele faz aqui ó de gerando essas amostras ele chama de bagging ou seja de ensacamento então essa aqui é a amostra bagging e aqui as dados que ficam pra teste ele chama ele chama de out of bag ou seja são os dados que estão fora do ensacamento então aqui a gente tem a gente vai ter os erros nos dados out of bag ou seja é o quanto ele errou nesses dados que foram ficando de fora então olha lá ó aqui é a matriz de confusão do modelo é vamos lá matriz de confusão aqui é a restrição são as falhas que realmente aqui a gente teve aqui ó 862 quantidade de falhas né ou seja o que era a falha ele falou que era a falha que o algoritmo acertou foi 830 o que ele errou foi 32 ou seja são os falsos negativos aqui ele falou que era uma falha ele falou que não ia ter falha então aqui aqui que é o perigoso pra esse contexto né cada contexto vai ter um um tipo de métrica que vai ser a mais perigosa então nesse caso é o falso negativo ele falar que não vai ter não vai dar pau o equipamento e falar que teve então beleza então não tá bom a gente tem que trabalhar isso aqui só que qual que é a saída do algoritmo é uma probabilidade então acima de qual probabilidade eu posso considerar que vai ter uma falha então aqui ele dá várias métricas pra gente e o ponto de corte ó se eu quiser a maior medida F considere que acima de 45% de probabilidade o equipamento vai quebrar caso contrário não quebra se eu quiser a maior medida F2 é considera 31% de probabilidade como ponto de corte né aí aí cada métrica aqui tem que entender um pouquinho dela mas é a F1 ela pondera né a sensatividade com a precisão a F2 pondera a sensatividade com a precisão vai dando um peso maior pra sensatividade aí tem várias métricas aí ao pouquinho a gente vai estudando elas aqui não tem como a gente passar por todas só que interessante aqui são dados sintéticos que a gente gerou artificialmente né quando a gente pega a base de validação que é aquela base que ficou pra fora deixa eu ver isso olha lá olha o tanto que ele erra porque a frequência de quebras do equipamento de restrição que é quebra no mundo real é muito menor do que nos dados sintéticos então quando veio pra cá olha lá ele errou tudo ele acertou quatro só então aí tá aqui que a gente pode fazer né tem inúmeras possibilidades mas o que que já foi feito que deu certo é enfim o Randall Forst não foi um bom modelo aqui pra esse caso o que a gente poderia fazer era voltar aqui e mudar os parâmetros mudar a profundidade que a árvore pode crescer né mudar a quantidade de árvores que a floresta pode ter mas enfim e tem uma técnica pra isso que é a grava de busca ou seja eu monto uma lista com todos os parâmetros que eu quero aquele teste ou seja teste cria um Randall Forst deixando a árvore cada árvore crescer 5 15 20 25 e 40 níveis né pra cada pra cada árvore teste mostrando 80% da minha amostra mostrando 1% é então o que ele vai fazer quando eu rodar aqui ó ele vai vai ficar rodando aí demora horas pra rodar dias esse aqui também tem que subir uma máquina virtual pra rodar uma grade de busca ele vai fazer uma análise combinatória ele vai testar todos esses parâmetros entendeu e vai retornar aqueles que deu a melhor capacidade preditiva legal show de boa eu não vou rodar aqui obviamente mas dá pra brincar às vezes não tem uma máquina muito boa eu já passei muito por isso eu deixo rodando um dia e no outro dia cedo eu vou lá e vejo os resultados eu deixo rodando uma sexta e pego na segunda você tem algum salvo aí só pra mostrar ou não? não a grade de busca não não beleza tranquilo beleza e aqui um outro algoritmo que eu fui rodando é o Gradient Boost Machine é o GBM tem até um vídeo lá no canal Estate Dados que eu falo sobre ele show então também ele é baseado em árvores eu não vou ficar muito extenso eu não vou explicar aqui muito os conceitos dele mas a diferença dele do Renan Forest matematicamente tem muita diferença mas sim conceitualmente é assim o Renan Forest ele cria árvores isoladas nesse aqui não ele vai criar a primeira árvore vai pegar aquelas observações que ele mais errou e vai ponderar elas de forma que elas apareçam mais vezes na segunda árvore então ou seja ele vai criando a árvore até a taxa de erro ser a mínima possível se ele vai recriando a árvore as observações que ele vai errando mais vão reaparecendo então assim ele pode ter capacidade preditiva muito boa mas ele tem mais chance de dar um overfit nos dados ou seja de ele decorar demais aqueles dados da amostra e quando a gente for para a base de validação ele errar mas enfim é uma técnica bem poderosa também só uma dúvida errando mais ou errando menos que ele vai reproduzindo errando menos não é isso ou não? isso as observações que ele erra mais ele repete ela mais vezes para errar para ver se ele consegue acertar ela mais vezes ah tá entendi tá então errar mais beleza isso beleza show então tá eu vou nem rodar ele aqui não então a grava de busca é a mesma coisa então todos os parâmetros que eu quero para o algoritmo aí tem que vir aqui né e estudar os parâmetros que ele pede que não é muito diferente do Randall Ford também não e a gente passa aqui a combinação de parâmetros que eu quero que ele teste aí pode rodar aqui beleza e ele vai retornar a melhor combinação de parâmetros beleza é deixa eu só rodar aqui acho que tem rodado a performance dele foi muito semelhante a do Randall Ford então eu vou nem entrar aqui nos resultados dele não beleza agora aqui tem um outro pacote do H2O que é o H2O Ensemble que serve para a gente combinar modelos é exatamente então até a instalação ele também exige instalação é um pouquinho diferente lá no site do H2O tem tem esse link aqui a gente vai instalar esse H2O Ensemble carregar ele aqui o que eu quero fazer que as vezes o modelo individual não performa tão bem mas se eu combinar o Randall Ford com o o Radiant Boost será que eles juntos vão conseguir acertar mais quando teve falha no modelo falha no equipamento então eu crio uma lista onde eu passo os dois modelos que a gente criou ali agora o Randall Ford e o GBM e guarda ela aqui ó models então models é um objeto que a gente criou aqui vai ter os dois modelos então aqui ó eu crio um o meta classificador engraçado que a lista dele é diferente da lista do R né base aqui é é porque ele exige o lista a gente a gente bota como como colchete né geralmente do R mas se eu fizer aqui também dá se eu pôr aqui ó models aí se eu fizer assim ele vai exibir só o o primeiro aqui ó o GBM se eu passar dois ele vai exibir legal é isso entendi beleza legal então seja é o que eu vou fazer deixa eu rodar aqui vai ficar mais fácil explicar o que eu fiz aqui aqui é a probabilidade que o que o GBM estimou para que a primeira observação ocorra uma quebra aqui é a probabilidade que o Randall Ford estimou para que a primeira observação seja uma quebra também e aqui é variável a resposta original então não teve quebra então o que a gente faz aqui a gente cria um novo algoritmo esse aqui forma a base de treino para um novo algoritmo ou seja eu uso as previsões de algoritmos anteriores para treinar um novo para prever é para prever melhor então nesse caso que a amostra agora ficou pequena não vai fazer muita diferença mas quando é bases enormes isso aqui dá um resultado muito bom tem até um colega meu que a tese de doutorado dele foi isso aqui usando metaclassificadores para predizer tendência ou queda de ações ficou bem interessante então se a gente pegar aqui o resultado aqui tem a área sobre a curva do gradient bushing do random forest e do modelo combinado do assemble então a gente vê que o modelo combinado não foi muito diferente do random forest não então nesse caso não faria diferença eu vou ter esse esforço todo de treinar um modelo novo para essas previsões então agora aqui eu deixei o último modelo que foi o que conseguiu o melhor resultado que foi a regressão logística utilizando penalizações L1 e L2 o que é isso aqui então beleza então a regressão logística ela por default ela me daria os coeficientes o melhor conjunto de coeficientes peças variadas que a gente tem aqui de forma a maximizar a probabilidade de quando há uma quebra de equipamento e de quando não há ou seja maximizar a taxa de acertos só que o que acontece quando eu incluo penalizações quando eu incluo a penalização L1 que também é chamada de regressão RID ela vai ponderando os coeficientes então vamos supor que fosse uma regressão linear a regressão linear ela tem que minimizar os erros ao quadrado se eu põe a penalização L1 na regressão linear ela tem que minimizar os erros ao quadrado mais λ vezes o somatório dos betas ao quadrado ou seja aquelas variáveis cujo coeficiente não está contribuindo muito para a predição esse coeficiente eles vão tendo um valor diminuído ou seja eles estão contribuindo só que pouco então vamos diminuir o valor dele para que os outros possam contribuir mais e a penalização L2 também chamada de regressão laço que ela faz o modelo se fosse uma regressão linear teria que minimizar o somatório dos erros ao quadrado mais λ vezes o somatório dos betas de valor absoluto o que é interessante dessa penalização aqui ela pode zerar o coeficiente então se a variável não estiver contribuindo para a predição ela zera o coeficiente ele tira ele diretamente então aqui eu uso isso ou seja se tiver alguma variável aqui que não está contribuindo ele já vai zerar o coeficiente dela e dessas que ficaram as que estiver contribuindo menos ele vai diminuir o coeficiente dela entendi beleza então ok então rodando aqui é uma forma de otimizar assim o resultado exatamente você sabe algum pacote sem ser o H2O que faz isso não é? se não me engano o LM o LM ele não faz isso não o LM não faz é porque na hora que a gente inclui a ponderação já não funciona mais o mínimos quadrados não funciona mais o o mínimos quadrados reponderados que a regressão logística usa eu uso outros meios de utilização aí tem outros pacotes que já utilizam se não me engano o Mars tem e o Carrot também tem é? aham legal se não me engano o Carrot ele chama esse aqui por trás mas assim no Carrot tem certeza que tem beleza valeu então ok então é beleza a gente pode ver aqui a a curva Rock do modelo não reflete muito a realidade porque aqui está nos dados sintéticos então quais são as variáveis que ele considerou mais importantes ó então a hora foi a variável mais importante a gente viu né o Carrot a gente ajustou aquela regressão polinomial lá a gente viu que o E quadrado ficou alto né então ou seja ele usou a hora ele removeu a hora ao quadrado mas a hora ao cubo ele manteve ele pegou só as quedas daquela curva polinomial a média móvel de ordem 2 a temperatura de 12 horas para trás que a gente viu que fazia sentido lá no descritivo né exatamente tudo aqui fazia sentido no descritivo temperatura mínima de uma hora atrás desvio padrão das últimas 12 temperaturas aqui ó a variável aquela dame que eu criei para o inverno também entrou aqui aí ele foi diminuindo ó até a temperatura de uma hora atrás a temperatura mínima de 3 horas atrás tá bem pouquinho então se a gente pegar aqui deixa eu executar aqui ó eu rodo esse rápido aqui quando a gente rodou a gente guardou o modelo aqui nesse objeto aí eu executei ele para ver o output dele então ele começou com 32 variáveis e terminou com 28 ou seja ele zerou algumas legal é o fator de ponderação isso é o L2 né é o L2 exatamente ele mostra né foi usado uma regularização e tal beleza beleza é e aí no final ele deu ele deu o score cadê o F1 e tal isso aqui é na base de validação ah legal na base de treino quer dizer não reflete a realidade tá quando a gente pega a base que reflete a realidade ó foi esse aqui então qual que eu segurei daqui agora é eu achar é entender essas métricas aqui para achar o melhor ponto de corte então nesse caso aqui essa métrica aqui ou seja é a métrica vai maximizar a média de taxa de erro a média de erros por classe que como a minha classe é da pão no equipamento né é muito menor então se eu se eu pegar a média dela com a da de não quebra do equipamento ela vai me dar um resultado interessante então se eu pôr ela aqui ó até que a tava ali então é o que eu te comando aqui ó H2O pode confundir o matrix passa aqui o objeto que é o modelo treinado né regressão logística a gente salvou aqui passa aqui a base que eu quero ver o resultado que é a base de validação considerando esse ponto de corte aqui esse threshold aqui ou seja com aquelas observações que a probabilidade de quebrar o equipamento for maior que 67% de probabilidade então se considera que quebrou caso contrário não quebrou então se a gente rodar aqui a gente chega nesse resultado aqui ou seja ele teria conseguido em 2019 todo ele teria pego todas as as quebras com 12 horas de antecedência teria alguns falsos falsos positivos também que seriam alarmes falsos né ou seja ele ia falar que eu permitia quebrar só que não ia quebrar ia parar a máquina ia ter um custo de hora parada mas é melhor ter esse erro do que deixar dar problema né e poder gerar um acidente ou coisa mais que seria um dano maior né verdade né então no final das contas acabou que o modelo que a gente seguiu que está sendo colocado em produção é esse com a regressão logística com essas duas penalizações aqui e um muito recurso interessante que eu vou rodar aqui é o Auto Machine Learning que ele tem não precisa passar quase nada de parâmetro passa aqui a adresor ponto Auto Machine Auto ML eu passo a variável resposta as variáveis preditoras né são aquelas lá a base de treino e a base de validação e e manda rodar aí ele vai ficar rodando vai testar todos os modelos que ele tem internamente todas as combinações de parâmetros e e retorna o melhor ele testa quais modelos aí nessa brincadeira olha eu sei que ele testa o Deep Learning que é a rede neural testa rede neural ele testa regressão logística com todos esses tipos de penalizações deixa eu ver aqui o que mais ele vai testar o Gradiente Boosting opa ele testa o Random Forest com todas aquelas combinações que a gente viu lá todas as possíveis judícia Random Forest rede neural isso acho que são esses aqui show de bola o que eu me lembro é esse né então tem esses recursos e impressionante mesmo show de bola o CH2O aí do mal aí assim depois que eu descobri eu comecei a usar ele muito porque eu vi que ele faz recursos bem interessantes então o conteúdo pra hoje era este espero que tenha a pessoa o pessoal curtiu bastante aqui o Paulo tá falando muito bom Almir incrível show de bola Luiz tenho uma ou outra dúvida se puder falar pode falar deixa eu abrir o chacho aqui beleza vamos abrir pra dúvida então sensacional essa live caraca foi um desde descritiva até séries temporais a nova Jesus Cristo o pessoal tá fervendo aí o negócio foi top do top parabéns pelo trabalho Mário muito bacana ficou bom pra caralho foda é como eu tava falando eu fico na caverna trabalhando sozinho cara é muito mais empolgante também tá discutindo podendo ver o que outra pessoa tá fazendo a gente vê que faz muita coisa parecida mas aí também surgem outras ideias que pra gente é fora da caixa descompartilha aí Mário cadê stop sharing stop sharing aí fala aí quem tá falando eu Paulo opa fala aí Paulo e aí pô fiquei super empolgado semana passada eu tava trabalhando também com um problema que lá pelas tantas eu falei ah vou fazer uma média móvel aqui né e aí porque eu tava querendo ver uma assinatura de um determinado comportamento lá dos lojistas dos shoppings e comecei a olhar a média móvel lá pelas tantas é o que eu ia comentar eu ia perguntar eu pensei em fazer eu tava fazendo uma média uma média móvel rápida e outra mais lenta né como o Mário também fez eu pensei de repente fazer a diferença delas né em vez de colocar as duas fazer a diferença e colocar a sua diferença não sei se vocês acham mais interessante ou se ou se não não tem grande vantagem ou se não tem nenhuma vantagem né acho que só testando né não sei se eu te dizer assim a princípio mas pode ser pode ser uma ideia não é uma ideia totalmente tola né vamos dizer assim não não é tolo não aí eu comecei porque a média móvel ela não é tão sensível quanto outros filtros também né tem um tal de filtro de calma também não sei se vocês já conhecem filtro de calma é um pouquinho mais complicado de implementar não deu tempo de eu ver já ouvi falar mas nunca utilizei não é eu vou tentar implementar depois eu conto pra vocês você já usou Mário? não 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 conheço de nome assim eu não conheço é um pouquinho mais é um pouquinho mais enrolado mas parece ser bem mais sensível assim é calma com K é eu já ouvi falar mas eu nunca nunca implementei não nunca trabalhei com isso não é vale a pena ver mas ver quando você estiver tranquilo outra dúvida que eu fiquei foi a seguinte lá no começo cara você fez uma regressão uma regressão com a com a variável binária né sim você fez uma regressão uma regressão linear ou foi uma logística com biossimilhança naquela hora lá qualquer ideia eu estava querendo ver a relação entre o inverno né ser inverno ou estar fora do inverno que é a variável binária em relação as temperaturas médias então lá minha variável resposta ainda era um número né que só eram as temperaturas ah entendi tinha de mínimos quadrados mesmo ah então não foi uma binária não foi com a variável dummy ainda né não não foi não beleza eu vi aqui cara era isso bom bem legal assim até é interessante que você também trabalhou com o oversample também tem um caso relacionado na inadimplência né que é um caso bem parecido também que a gente foi com problema da amostra pô foi bem legal parabéns aí pelo trabalho cara bem enriquecedor aqui também bom show de bola e é muito usado em fraude também né o oversample exatamente é muito usado em fraude também porque fraude por definição são poucos casos mas senão não é fraude é é verdade mas fraude geralmente acho que trabalha com eu nunca trabalhei tem uma coisa que está lá na nossa no nosso a gente teve uma live aqui do backlog é eu eu modelagem de crédito né sim sim foi o que me deu com a Mariana Node foi o que foi foi o foi o zero um foi o um pra mim se assinar o canal aí cara porque eu tava já balançando assim eu falei não eu tenho que arrumar um tempo pra pra compartilhar essas informações aí aprender mais e foi essa porque a gente também tem um pouco a ver com o nosso problema eu quero comentar que eu acho que fraude o pessoal usa eu nunca trabalhei com modelo de fraude mas acho que usou muito modelo é modelagem não supervisionada né eu acho que trabalha muito com cluster aí ou não ah também né pra identificar né os padrões né de início e depois fazer fazer logística árvore de decisão pra identificar né se é defúr se não é defúr pois é a gente tá lá no backlog isso também mas é isso pessoal valeu obrigado mesmo Mário Thiago agradeço demais aí ficou sensacional essa live chegou aqui em uma hora e onze de live já e foi um conteúdo assim sensacional assim varou de estatística descritiva a nova série temporais padrão altíssimo usando Lubridate lá pra tratar as datas e de player aqui o tempo todo que a gente vai aprender agora essa semana e de player pra fazer análise de dados a gente vai pegar a base do dado do Enad e fazer uma análise descritiva ainda né e acho que ficou sensacional obrigado acho que agregou muito valor aí pra comunidade obrigado mesmo e o pessoal tem mais alguém com dúvida a gente pode fechar aqui alguém tem mais alguma dúvida fica à vontade o Dário falou excelente Cássia muito bom parabéns também precisaria sair beleza boa noite Cássia o Almirto vai sair também boa noite então beleza pessoal obrigado a gente fecha aqui então a nossa dobradinha de live sejam bem vindos e corre atrás qualquer coisa é só chamar a gente aí que a gente está posto valeu obrigado um abraço parabéns pelo trabalho sensacional obrigado até a próxima a próxima Obrigado.